A frente com o Sandro Silva, fez a inversão para o Caio, ele dominou, é o Lúcio Flávio que entra na área, foi para o chão, o árbitro olhou para o lado, olhou para a arbitragem e marcou o pênalti. Olhou para um lado, olhou para o outro e aí apontou a marca do pênalti. Depois, agora a gente vai poder tirar a dúvida. Olha lá, foi falta fora da área, Rob. Você vê como é a imagem da repetição, né? Autorizou o árbitro, Herreira preparado para a cobrança, bateu o gol! Gol do Botafogo! Herreira cobrando o pênalti que o Bruno chegou a tocar. Ela foi de mansinho para o fundo da rede. O Bruno acertou o canto, mas o Herreira bateu forte, bola molhada, passou por baixo do corpo do goleiro do Flamengo. André Lofredo. O Bruno é um excelente pegador de pênalti e costuma adivinhar o canto, como fez com o Herreira, mas não levou muita sorte para fazer a defesa. O pênalti foi chutado com força, passou pelo goleiro. Interpretou a jogada normal ali pelo lado direito na recuperação de bola. O Tutoró, Williams, do Wagner Love, botou na frente, a jogada pelo lado direito. Olha o Flamengo chegando, vem o cruzamento rasqueiro, a sobre o gol! Gol! O do Flamengo! Adriano empata o jogo no Estádio Olímpico, João Avelange. Um cruzamento pelo lado direito. A defesa do Botafogo deixou o Cleberson livre, livre. O goleiro Jefferson ainda tocou na bola, mas o Adriano chegou dividindo. Chegou para tocar para o fundo da rede e empatar o clássico no Estádio Olímpico, João Avelange. André Lofredo. Adriano bem no momento da parada técnica, jogando ali, fazendo a função de centroavante. A chegada do Cleberson pela direita, ela passa pelo Wagner Love. O Adriano muito bem posicionado para empatar o jogo. A zaga do Flamengo acaba dominando, toca de lado. E aí o Toró despacha essa bola, bate para frente, buscando o Wagner Love. Sobra de novo pelo lado direito. Aí o Somália, ele escapa da marcação do primeiro, fez o cruzamento, olha o Herreira no toque! E o gol! Gol! O do Botafogo! O Herreira novamente! Numa jogada pelo lado direito, o cruzamento veio. E o Herreira consegue se antecipar e toca no cantinho, sem chance para o Bruno. Dois para o Botafogo, um para o Flamengo, André Lofredo. O Flamengo tentou sair jogando por duas vezes e não conseguiu, teve que dar chutão, perdendo a bola. Aí a defesa acaba não acertando o mesmo posicionamento, tá? Se posicionando para sair, o time perde a bola. Volta, faz a marcação, tá? Se posicionando para sair de novo, o time perde a bola. Uma hora vai estar desmarcado alguém. Quase 48, veio o cruzamento na área. A bola foi passando, o toque de cabeça. Desce o gol! Gol! O do Flamengo! Adriano empata a partida do Engenhão! Aos 48 minutos do segundo tempo, no último lance do Flamengo, praticamente, a bola veio levantada. Jefferson foi encoberto e não conseguiu tirar o toque de cabeça do Adriano. O Flamengo empata a partida de uma maneira milagrosa no finalzinho do jogo, Lofredo. É o Botafogo provando do seu próprio veneno. A bola aérea na força do Adriano. Três gols nos últimos quatro jogos, mesmo sem jogar bem. Não dava para dizer que a vitória era do Botafogo. O Flamengo jogou com muita vontade até o final. Partida muito equilibrada. Um direito aí simpático. Um jogo realmente emocionante. um negócio muito mais importante. Obrigado.